Se tu me quiseres falar Se te peço para virescar Não imponho condições Mas não venhas tu de lá Com segundas intenções Ao bater das nove Tu podes entrar Mas vem devagar Para ninguém te ver à entrada O portão está aberto Entra sem ter medo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Ao bater das nove Tu podes entrar Mas vem devagar Para ninguém te ver à entrada O portão está aberto Entra sem ter medo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Cá por mim fica a seguir Não caio com duas tretas Os olhos são para ti As mãos para estar quietas Já disse a minha boca cheia Que tens vangão de pista E não insiste na aldeia Que a chave é que te resiste Ao bater das nove Tu podes entrar Mas vem devagar Para ninguém te ver à entrada O portão está aberto Entra sem ter medo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Ao bater das nove Tu podes entrar Mas vem devagar Para ninguém te ver à entrada O portão está aberto Entra sem ter medo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Eu guardo o segredo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Eu guardo o segredo Eu guardo o segredo Eu guardo o segredo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Para ninguém te ver à entrada O portão está aberto Entra sem ter medo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Ao bater das nove Tu podes entrar Mas vem devagar Para ninguém te ver à entrada O portão está aberto Entra sem ter medo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Ao bater das nove Tu podes entrar Mas vem devagar Para ninguém te ver à entrada O portão está aberto Entra sem ter medo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada Ao bater das nove Tu podes entrar Mas vem devagar Para ninguém te ver à entrada O portão está aberto Entra sem ter medo Eu guardo o segredo E ninguém sabe de nada